Oi, hoje vamos fazer um vídeo de referências a Jojo's Bizarre Adventure em outros animes E eu vou mostrar aqui no vídeo alguns né, porque todos, acho que é impossível Tem muita referência a Jojo em muitos animes, então vamos lá Primeiramente em Assassination Classroom, em um dos capítulos do mangá O professor, aquele bicho estranho lá, amarelo, sei lá Ele tá vendo as pinturas dos alunos E uma das pinturas é um desenho dele, igualzinho a previsão do Boingo contra o Jotaro Também temos em Demon Slayer, sim, no mangá E bem, isso não é spoiler né, é só que no mangá o Inoso que ele dá um grito Também temos em Firetale, que a Lame, tem uma hora que ela faz uma pose de Jojo Aí temos Gintama né, pô, Gintama tem referência a tudo que existe O Araki já apareceu, o Avidou já apareceu também Mano, bastante coisa em Gintama Também temos em Hakadol The Animation Que aparece uma mulher que faz uma referência ao rolo compressor do Dio Também temos em Yaku, que tem uma página do mangá em que aparece o Johnny, o Johnny da parte 7 Também temos em Kill la Kill Temos também em No Game No Life Primeiro que tem aí Steph fazendo Também temos em Pokémon mano, em que o Meow, ele começa a fazer umas poses de Jojo e começa a gritar muda 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 Também temos em Saiki Kusua, que também tem várias referências a Jojo E tem um personagem em uma hora que inclusive fala sobre o Gold Experience Requiem Também temos em Shokugei, que não soma E por último eu vou falar aqui sobre Zack Bell E que faz uma referência a parte do Okuyasu e do Tony né E é isso, essas foram algumas referências de Jojo em outros animes Claro que existem muito mais Mas por esse vídeo é isso Até o próximo vídeo e tchau